Olá pessoal, estamos aqui novamente para dar sequência no nosso curso de lógica de programação, onde vamos para a nossa primeira aula. Bom, na nossa primeira aula, deixa eu voltar aqui que eu passei demais, vamos ver o que é um algoritmo. O algoritmo é uma sequência de passos lógicos bem definidos para que se possa alcançar um objetivo, seja ele computacional ou não. Então, são todos os passos que eu tenho que tomar para me enxergar na resolução de um problema e me gerar uma solução. Vamos falar na receita de bolo como exemplo. Na receita de bolo, eu tenho que seguir os passos para mim ter o bolo. Então, por exemplo, junte 3 ovos, 1 copo e meio de farinha, 300 ml de leite, amasse bem, coloque no forno por 30 minutos e você vai ter o bolo. Então, eu segui uma sequência de passos que me gerou um objetivo, que é o bolo. Então, isso é um algoritmo, tá? Então, toda a sequência de passos que eu uso para mim gerar um algoritmo. Vamos relembrar também alguns conceitos úteis aí que a gente vai usar durante o curso de algoritmos. Operadores matemáticos. Eu tenho divisão, tenho multiplicação, subtração e a soma que é a adição. Divisão vai ser representada por a barra tombada pela direita, a multiplicação pelo asterisco, subtração pelo sinalzinho de menos e a soma por sinal de mais. Existe uma prioridade de execução que se dá primeiramente pela divisão e multiplicação em segundo plano pela subtração e adição. O que acontece? Quando eu monto a expressão matemática, o compilador vai primeiro trabalhar com divisão e multiplicação. Então, dentro da minha expressão, se eu não colocar nenhum parênteses, ele trabalha primeiro com divisão, depois multiplicação. E se eu colocar o menos e o mais, eles vão ser executados em segundo plano. Mais pra frente, na prática, a gente vai ver isso funcionar. Eu vou mostrar pra vocês, certo? Então, vamos lá. Como exemplo, vamos ver isso daqui. Na expressão abaixo, 2 mais 5 vezes 3, o resultado seria 17. Pois o computador executa primeiro a multiplicação, depois a soma. Então, veja só o que ele faz. 5 vezes 3 primeiro é 15 mais 2. Se fosse ao contrário, ia dar 21. Então, primeiro a multiplicação, depois a soma. Caso seja necessário mudar a ordem da execução, devemos colocar parênteses para definir prioridades de execução. Então, esse daí é o segundo passo, onde com os parênteses, se a gente colocar parênteses entre o 2 e o 5, vai ser primeiro feita a soma, depois a multiplicação e aí o resultado vai ser 21, porque ele executa primeiro o que está entre parênteses. Então, sempre que a gente for montar uma expressão matemática em algoritmos, temos que prestar bastante atenção na prioridade de execução do operador matemático e nos parênteses. Vamos relembrar também alguns conceitos sobre constantes e variáveis. São chamadas de constantes informações, ou seja, dados, que não variam com o tempo. Ou seja, permanecem sempre com o mesmo conteúdo. É um valor fixo, invariável. Como por exemplo, de constantes podemos citar números, letras e palavras. Então, dentro do algoritmo, se eu definir a expressão matemática, 2 vezes x mais y igual a 5, quer dizer que o 2 é uma constante, é um valor que nunca vai mudar. E o x e o y são variáveis, porque ele pode assumir qualquer valor para resolver essa equação. Mais ou menos essa é a ideia. Também a gente vai ver lá na programação como isso funciona melhor. E a variável é um espaço em memória do computador que reservamos para guardar informações e dados. Normalmente, essas letras, como na expressão, vão ser variáveis que vão estar sendo reservadas dentro do algoritmo para alocar números de determinados valores. Esses números, eu que escrevo algoritmo, não sei ainda. Uma variável pode ser vista como uma caixa de rótulo, com um nome colado nela, em que em dado momento guarda um determinado objeto, ou seja, um determinado valor. Ainda relembrando alguns conceitos, atribuição. Atribuição é a notação utilizada para atribuir um valor a uma variável, ou seja, para armazenar um determinado conteúdo em uma variável. A operação de atribuição normalmente é representada por uma seta apontando para a esquerda. Isso dentro do algoritmo, tá? Lá na matemática vai ser o sinal de igual. Mas existem outros símbolos para representar a atribuição. Depende da forma de representação do algoritmo. Então vai depender do autor que você está seguindo, esses símbolos podem mudar. Por exemplo, o x, a gente faz o sinal de menos e o tracinho, ele vira uma setinha, recebe 5. Nesse caso a variável x vai estar guardando um valor inteiro 5. Lá na matemática x é igual a 5. Relembrando ainda mais conceitos, temos operadores relacionais, que fazem comparação entre valores, variáveis, expressões e constantes. A gente vai ver aqui esses operadores relacionais, maior ou igual, menor ou igual e assim por diante. A gente vai verificar isso daí também um pouquinho mais adiante. Vai ser trabalhado. E temos os operadores lógicos que permitem que mais de uma condição seja testada em uma única expressão. Ou seja, pode-se fazer mais de uma comparação, teste ao mesmo tempo. Também a gente vai ver como funcionam esses operadores lógicos ao decorrer do tempo. Então esses são alguns conceitos que a gente vai trabalhar aí durante o curso. Formas de representação de algoritmo. Temos três formas de representação de um algoritmo. A descrição narrativa, essa por sua vez vai ser o falando como eu vou resolver o problema. O fluxograma convencional, que eu vou apresentar para vocês como ele fica. E um pseudocódigo, que é o que a gente vai estudar mais durante o curso, que é o próprio algoritmo. Então a descrição narrativa tem como objetivo descrever uma sequência de passos usando linguagem de forma natural. Exemplo, receita de boas e passos para trocar um pneu, que eu já dei esse exemplo um pouco para trás. Este tipo de descrição é pouco usada na prática, pois muitas vezes a linguagem natural pode gerar ambiguidade. Ou seja, às vezes eu esqueço algum detalhe importante quando eu narro a solução de um problema. Então ela é muito pouco usada. O fluxograma convencional é a representação por meio de um diagrama de um algoritmo, onde formas geométricas representam ações no algoritmo. Essa forma é melhor que a descrição narrativa, porém não se preocupa em representar detalhes do algoritmo. Usa-se fluxograma para representar uma visão geral de um algoritmo. Então alguns detalhes como tipo de variável, forma como trabalha uma determinada expressão, laço de repetição, que a gente vai ver mais para frente, o algoritmo não engloba. Bom, então aqui vamos ver quais são os símbolos usados em um fluxograma normal. Aqui temos o retângulo, ele representa todo tipo de ação. Em matemática seria como as operações aritméticas, lógicas e atribuição. Seriam mesmo as fórmulas que eu vou usar, as ações dentro do meu sistema. Esse daqui é o processo alternativo, ele é raramente utilizado e indica uma forma diferente de fazer o mesmo processo que aqui de cima. Decisão é uma ação efetuada de acordo com uma condição. Exemplo, se o aluno tirou nota 7, ele não está aprovado, caso contrário ele está aprovado. A gente vai mostrar isso aí na prática logo logo. Esse outro símbolo, que é o retângulo meio tombado, representa o símbolo de dados, entrada e saída simultaneamente. Ainda temos o processo pré-definido, que é raramente utilizado, processo já conhecido e aplicado ao seu fluxo. Temos ainda o símbolo utilizado para indicar a criação de um documento, que é esse daqui mostrado. O símbolo utilizado para indicar a criação de vários documentos, também é muito pouco utilizado nos algoritmos que a gente vai trabalhar. Utilizado para terminar o fluxograma e iniciar, então é esse símbolo aqui. Raramente utilizado é o símbolo de preparação para alguma ação. Aqui, esse retângulo com a parte de cima meio tombada, ele é a entrada de dados e saída de dados. Então, aqui corresponde a instrução de entrada de dados através do teclado. Atualmente é considerado um símbolo para qualquer entrada de dados. Então, é esse cara aqui. Outro símbolo utilizado aqui, corresponde a operação manual em algum processo. Esse daqui é um conector, raramente utilizado. Também aqui, off-page, conectar fora de uma página, quando for um fluxograma para web, raramente utilizado. Cartão, entrada de dados por cartão, símbolo que corresponde a um cartão perfurado, não é mais utilizado. Também temos aqui o símbolo que corresponde a fita perfurada, que também não é mais utilizado. Função da tabela verdade E. Função da tabela verdade O. Quando a gente for representar algum algoritmo que usa essa ideia, lembrando que um fluxograma pode representar qualquer ação, não precisa ser só algoritmo, por isso desses outros símbolos. Agrupamento, quando eu quero agrupar vários dados. Classificação, quando eu quero classificar os dados, por exemplo, em ordem alfabética. E o seta indica aí para onde está indo a informação. Temos também o símbolo de armazenamento interno, muito pouco utilizado, que representa armazenamento em memória. Extração de dados, que ele consegue aí atrair algumas informações, até então tidas como desconexas da base de dados, trabalha com banco de dados. Mesclar, que utiliza mesclagem de dados, como por exemplo no Excel, quando se transforma duas colunas em uma. Referente a armazenamento de dados guardado em base de dados. Algum delay ou atraso, por algum tempo para realizar alguma ação dentro do sistema, é representado por esse último símbolo. Também temos um símbolo de armazenamento de dados de forma sequencial. Armazenamento de dados em disco rígido, HD. Armazenamento de dados que podem ser recuperados diretamente, sem passar por outros dados de sequência. Esse também é muito pouco usado. E o último, que é de exibição de dados, também considerado um símbolo de saída de dados. O que a gente vai usar mais são esses em azulzinho. São os mais usados dentro do fluxograma para representar os algoritmos que a gente precisa. Um exemplo, então. Desenvolva uma solução para o problema a seguir, usando forma de representação narrativa e fluxograma. Criar um algoritmo que receba dois números inteiros e apresente a soma desses algoritmos. Pensem da seguinte forma, quanto mais detalhe você dá na forma narrativa, melhor o seu fluxograma vai sair e, consequentemente, melhor o seu algoritmo vai sair. Vamos ao exemplo. A descrição narrativa. Apresentar na tela uma mensagem para o usuário, informando-o que deverá digitar dois números do tipo real. Após ler a mensagem, o usuário deverá inserir os números através do teclado, que serão lidos e armazenados em duas variáveis diferentes. Veja só o nível de detalhamento. Em seguida, será aplicada uma operação de soma nos dois operandos, isso é, nos dois números que foram inseridos pelo usuário, sendo o resultado armazenado em uma terceira variável. O resultado será, então, apresentado em tela para o usuário por um período de tempo, finalizando, assim, o programa. Veja só o nível de descrição narrativa. Então, eu descrevi quais as variáveis que eu vou precisar, falei que dois números vão ser somados, inseridos através do teclado e armazenados em variáveis diferentes. Depois foi feita a soma, vai apresentar por um tempo para o usuário e vai finalizar o programa. Quanto ao fluxograma. Usa o sinal de início do fluxograma, o sinal de saída de dados para eu imprimir uma mensagem, digite dois números. Em seguida, eu vou ler x e y, ou seja, vai ser duas variáveis chamadas x e y. Vou fazer uma ação de armazenar a soma de x mais y em z. Depois, vou mostrar o resultado da soma entre x e y, que é o valor de z, durante o tempo de 30 segundos. Enfim, percebam que aqui, ó, eu tenho o símbolo de início do algoritmo, símbolo de saída de dados, ou seja, vou mostrar na tela alguma mensagem para o meu usuário. Então, sempre que eu for mostrar em tela, eu vou usar esse símbolo. Símbolo de leitura de dados. Aqui eu tenho o retângulo, que é uma ação do sistema. Tem o resultado entre a soma, que é a outra saída de dados, que eu estou escrevendo para o usuário o resultado dessa ação que foi feita. Símbolo de espera de tempo, por 30 segundos, e finalizo o meu fluxograma. Bom, a solução, então, início do algoritmo, apresenta na tela uma mensagem para o usuário, digite dois números do tipo real, leia o x e leia o número y, guarda em uma variável, soma o número x mais y, coloca o resultado em uma variável z, apresenta em tela uma mensagem para o usuário, falando que a soma entre x e y é igual a z. Aqui vai mostrar os valores que estão armazenados nas variáveis, não a letra x nem y, e manter a mensagem em tela por 30 segundos, depois finaliza o algoritmo. Então, funciona dessa forma. Vamos fazer uma descrição narrativa, então, fica como exercício aí para vocês, para praticar, e também o algoritmo das seguintes situações, levantar da cama, lavar a roupa, trocar um pneu furado, trocar uma lâmpada, ir para a balada, obedecer os pais, lavar louça, assistir DVD, fazer um bolo recheado, fazer uma ligação no celular. Que importante você saber que quando se trata de representação de ações na vida real, eu vou ter somente símbolos de ações dentro do meu fluxograma, certo? E do demais, eu vou ter só que montar o fluxograma certinho. Procure fazer um nível de detalhamento razoável para cada um desses problemas, para exercitar bastante as problemáticas, tá? Então, aqui é o seguinte, usem também condições, símbolos de condições são esses daqui, esse daqui de decisão, onde a gente pode usar esse símbolo para fazer uma decisão entre uma condição ou outra. Então, por exemplo, se eu for fazer um algoritmo aqui para levantar da cama, eu posso começar lá a descrição narrativa. O relógio desperta, eu levanto da cama, posso escolher entre acionar uma soneca, ficar dormindo um tempo ou já levantar, isso é uma decisão e eu vou usar aquele losango, tá? Então, a gente vai ter duas opções. Mais para frente, nos fluxogramas que eu vou estar apresentando para vocês, isso daí vai ficar mais claro, certo? Então, pessoal, essa primeira aula é isso, façam os exercícios, tentem fazer e na próxima aula a gente corrige alguns e eu vou estar dando sequência aí na matéria, certo? Então é isso, até o próximo vídeo, falou!